Eu ia te perguntar, Jean, o que você achou da nova política de dividendos da Petrobras? Eu tenho recebido muito aqui visto pessoal olhando só os dividendos da Petrobras, querendo recebimento. Você acha que vai continuar olhando para o histórico da Petrobras, para os próximos anos, uma política de pagamento robusta? Ovan, o negócio é o seguinte, você tem uma política nova, que foi a EdoTaba, que, se não me falha a memória, é 45% do fluxo de caixa livre da empresa. Certo? Não é isso? Certo. Me corri se eu tiver errado alguém, mas se não me falha a memória, é 45% do fluxo de caixa livre. O que é a conta do fluxo de caixa livre de uma empresa? É o fluxo operacional mais os investimentos. Quando você pega um perigo, você tem... 45%. 45%, né? Então, é FCO, que é fluxo de caixa operacional, mais FCI, que é o fluxo de caixa de investimentos. Quando você pega essas duas e soma uma para a outra, o resultado é o fluxo de caixa livre, que é o que sobrou depois do que entrou no caixa, menos os investimentos, aí você tem o resultado, o fluxo de caixa livre. Bom, até aí tudo bem, a empresa gera muito caixa. Onde que pode ser o problema e a pegadinha nisso aí? A pegadinha é que a empresa pode começar a aumentar o FCI, que é os investimentos. Se você aumenta muito os investimentos de forma descontrolada, como já aconteceu em diversas vezes em gestão do PT, Passadina, não sei o quê e tal, começa com essas loucuras da vida, o que vai acontecer? Lembra da fórmula FCO, mas FCI. O seu FCI vai subir demais, o seu FCO, ele vai continuar na teoria estável e vai começar a cair, o seu fluxo de caixa ele tem que diminuir e os 45% distribuível, o que era alto, começa a reduzir. Então, assim, é uma empresa que é complexa, é uma empresa que, na minha visão, ela é muito mais complexa do que o Banco do Brasil. Ela é muito mais utilizada como massa de manobra do que o Banco do Brasil. Por isso que eu prefiro ficar fora, independente de preço, independente de qualquer coisa, porque não é uma empresa para mim. Tem coisas que eu simplesmente vou fazer, eu prefiro deixar passar. Então, tem que tomar cuidado, porque o governo pode começar a aumentar essa política de investimentos, investimentos que não necessariamente vão trazer um bom retorno para o acionista e acaba penalizando ainda a distribuição de dividendos. O que você acha, Ivana? É, porque eu acho que o pessoal vai muito pela Petrobras olhando só o olho gordo, como a gente chama aqui em Fortaleza, olhando só por dividendo. Aí se esquece que no meio do caminho pode ter uma série de outros fatores que podem interferir na questão de resultados, e eu acho que até o próprio governo, interferência do governo, como o Basti fala. Então, é uma empresa que começa a dar lucro, todo mundo começa a achar ruim, como o Basti fala, assim, não pode dar tanto lucro, não sei, aí começa a interferir a política de preços da Petrobras, de petróleo, não sei o quê. Enfim, é meio conturbado o Petrobras, eu acho, assim. Não sei se eu colocaria na carteira pensando nisso, não. É aquele negócio, a Petrobras, ela talvez seja uma das melhores empresas que a gente tem no país, mas ela talvez seja um dos piores investimentos para o investidor, sabe? Então, tem que tomar muito cuidado com isso aí, né? É, eu acho que tem que ter cautela, né? Tem que ajustar a expectativa nesse sentido. Tchau, 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 tchau.